C.B.N. Café com Política. Bruno Silva chegando, abrindo a semana aqui no nosso Café com Política. Tudo bem, Bruno? Olá, muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Sandra também, né? Todos os nossos queridos ouvintes. Vamos lá, inaugurando essa semana aí de vários acontecimentos políticos, certamente. Bom, vamos começar aqui pela Câmara, Bruno, que a gente tem sessão hoje com aquela questão que a gente sempre fala, né? Itens incluídos em regime de urgência, só que são ali homenagens. Uma nomeação de praça, outras homenagens, tirando... São só seis itens na pauta de hoje, mas dois ali não são homenagens. Uma... São dois itens que vão ser discutidos em primeira votação, primeira discussão, né? Uma de autoria do Jair da Farmácia, de instituir a política Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas, né? Todo mundo acredita que acompanha o que acontece com o jogador na Espanha, infelizmente, né? Alvo de repetidos ataques racistas. E essa proposta visa, né? É tornar obrigatória a divulgação de realização de campanhas educativas de combate ao racismo nos estádios em períodos de intervalo ou que antecedem os eventos esportivos culturais aqui na cidade de Campinas. E outra proposta que vai estar na pauta de hoje é do Luiz Cirilo, que institui um programa de conscientização sobre zumbido e outros problemas auditivos. São essas duas, então, tirando as homenagens que a gente tem na pauta de hoje, Bruno. É, duas propostas aí fora as homenagens, né? Como você já muito bem disse, né? E denominações de rua e tudo mais. Mas são dois temas importantes, né, Guilherme? Cada um com a sua devida importância, né? Primeiro deles, essa questão de combate ao racismo, acho que é importante. Todos os poderes, de alguma forma, os atores políticos têm que estar engajados nessa causa, né? A gente sabe que, infelizmente, os estádios de futebol, como você muito bem disse, por vezes tem sido palco, né, dessa reverberação de casos de racismo, casos de intolerância, de violência, de agressão. Não era pra ser assim dessa forma, mas por insistência de parte, não todos, né? Mas parte, né? Mais radicalizada aí, como um todo de torcedores, você acaba tendo essas manifestações. Então, acho que o poder público, se puder, de fato, fazer uma campanha, agir, incentivar um debate qualificado, para que isso não ocorra e tendo, inclusive, muita clareza das eventuais penalidades que podem ser aplicadas para eles que cometem esse tipo de crime, acho que faz parte, né? O município, quando ele está fechado na questão do combate ao racismo, ele cumpre também com uma parte importante dessa política pública, que é a política pública de inclusão das pessoas, né, de manutenção do respeito, uns em relação aos outros, sobretudo em função da cor da sua pele e outras tantas formas de preconceito que a gente vê manifestadas por aí. Não é exclusivo dos estádios, obviamente, né? Mas é um lugar onde chama muita atenção devido à repercussão e às figuras públicas que acabam sendo envolvidas nessa história toda. E como você muito bem disse, o Vini já ficou muito conhecido aí por esses inúmeros casos, né, que ele tem enfrentado lá na Espanha como um todo. Agora, o outro projeto também é extremamente importante, por quê? Sobretudo considerando aí o contexto das cidades muito urbanizadas, né, onde você tem muito barulho no dia a dia, você tem uma poluição sonora cada vez maior, só é importante também você criar algum tipo de conscientização, você criar ali um espaço, um fórum de debate, enfim, um momento adequado para se debater sobre essa questão, né, Guilherme? Eu observo muito, por exemplo, até pela profissão, a questão da juventude, né? Quantos você não vê por aí utilizando hoje o fone de ouvido de maneira comum, mas, infelizmente, às vezes, numa altura extremamente elevada. Isso traz prejuízo para a saúde, traz N problemas depois, posteriormente, para o indivíduo. Então, de alguma forma, discutir sobre zumbido, discutir sobre excesso de barulho, uma série de coisas, é falar também sobre saúde pública, né? Então, antecipa um tema que é um tema importante que deve ser debatido. Então, penso que projetos que tendem a ser consensuais, né, não tendem a dar muito debate contrário quanto a eles, acho que a discussão talvez fique mais em eventuais possibilidades até de ampliar o escopo do projeto, como fazer, como instituir no município como um todo, mas não acredito que sejam projetos que vão gerar discordâncias dentro do Legislativo, viu, Guilherme? E a gente tem essas discussões da sessão ordinária à noite, mas antes, à tarde, temos comissões na Câmara, né, Sandra? Exato, para discutir assuntos relacionados à população de animais domésticos, também a realização de exames e procedimentos médicos que utilizem sedação e anestesia para induzir a inconsciência, digamos assim, além também da jogatina, né, com aí a possibilidade de trazer benefícios, né, essa lei que vem já sendo discutida aqui em Campinas, né, das apostas, dos bilhetes numerados, as cartelas que podem ser raspadas, né, e garantir essa exploração de jogos com premiações. Um dos temas mais polêmicos, na verdade, né, eu já vim insistindo aqui, os vereadores estão seguindo a tese, a linha de que é possível, portanto, o município elaborar um projeto nesse sentido, dentro do âmbito da comissão, que é a cozinha da política, na realidade, é onde o debate em tese mais qualificado tem que ser feito, as tecnicalidades têm que ser muito bem definidas, sob pena de depois você não ter um projeto inconstitucional, ou ter passado algo ali pelas comissões que o plenário, ao deliberar, depois prestando atenção, fica mais difícil você emendar, fazer alterações, tudo mais. Então, assim, o trabalho das comissões é um trabalho importante, desde que bem feito, né, não seja feito só pro forma, mas seja feito ali de um modo de debatendo qualificadamente, vendo tecnicamente o projeto, juridicamente, enfim, tudo aquilo que se espera que o legislativo faça previamente, antes de ir para a deliberação no plenário. Mas, especificamente sobre esse assunto das loterias, né, eu ainda continuo com a interpretação, o entendimento de que isso pode vir a dar problema lá na frente, caso venha a ser totalmente aprovado, né, por quê? Porque ele é um assunto que, por um lado, há uma dupla interpretação, né, aqueles que entendem que o Supremo Tribunal Federal abriu um precedente para que os municípios possam ter, e aqueles que entendem que depois, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal deixou isso mais a cargo da União. O debate está posto, muitos apostam, inclusive, né, aproveitando o gatilho aí, muitos apostam, inclusive, nessa linha de interpretação da Justiça. Vamos ver qual vai ser a visão final do Poder Legislativo de Campinas, mas, ao que tudo indica, um projeto que pode vir a ser aprovado, né, Brano? Posteriormente aprovado, ainda passa pelo CRIP pela análise do Poder Executivo, que pode, inclusive, vir a vetar totalmente, enfim, em partes, esse projeto, a depender da sua aprovação, né? E teremos hoje, em Brasília, o presidente da Associação Paulista de Municípios, que é aqui da nossa região, né, Marcelo Barbieri, para aquela discussão sobre a situação financeira orçamentária dos municípios brasileiros, aqueles, principalmente, menores e que dependem das emendas parlamentares. Eu acho que esse é um dos assuntos importantes, né, Marcelo Barbieri, liderança política conhecida como um todo, né, prefeito também já do interior aqui, na cidade de Araraquara, então, é um personagem aí bem conhecido já politicamente dentro do MDB como um todo. Municipalista, né, e tem um detalhe importante nessa história toda, né, Sandra, Guilherme, quem nos acompanha, tem essa questão da destinação das emendas, mas tem uma preocupação também de pano de fundo, que é uma preocupação que, até na semana passada, foi puxada aí pela CNM, né, a Confederação Nacional dos Municípios, que desrespeita a questão da desoneração das folhas de pagamento, né, do município como um todo, que é um tema que está preocupando principalmente os prefeitos e prefeitas de cidades menores, né, por quê? Porque há uma compreensão por parte do Congresso Nacional de que essa desoneração, ela deve ser estendida, não só lá atrás, como a gente chegou, inclusive, a comentar aqui dentro, né, dos pitacos nacionais que demos, sobre os 17 setores da economia, mas também no que diz respeito aos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios e outras entidades representativas, frente para frente, né, dos prefeitos como um todo, enfim, tem insistido de que haja a adoção de uma alíquota gradativa para isso, a fim de que você não prejudique a situação dos municípios, e o governo federal, né, na figura principalmente do seu setor mais econômico, Fernando Haddad, Tebbit, enfim, aqueles que estão dentro dessa seara, apostando de que se você fizer essa alíquota gradativa, você pode trazer impactos significativos. Para você ter uma ideia, a Receita chegou a divulgar na última semana que esse rombo pode passar dos 30 bi, dependendo de como for fixada essa alíquota, ou seja, mais de 30 bi que o governo federal deixaria de arrecadar de algum modo. É uma decisão complexa, difícil, mas que também vai ter que se chegar a algum termo, né, Sandra? Bruno, tá bom para esse início de semana, né, acompanhando também aí as ações dos governos em relação aos fatores climáticos, né, o que aconteceu no sul do país traz um alerta para o país como um todo. Um alerta grave, inclusive, né, porque está mostrando cada vez mais que o governo federal, ele vem investindo muito mais depois na correção e não na prevenção, né, tem alguns dados mostrando, por exemplo, que nos últimos anos vem diminuindo muito, né, as verbas direcionadas aí previamente para você ter, de alguma forma, investimentos na prevenção e vem aumentando depois as verbas, obviamente, por necessidade de imposição do momento, como é o caso do Rio Grande do Sul, para reconstrução, para dar suporte, apoio, tentar ajudar as pessoas como um todo. Isso é um problema também, porque de alguma forma mostra o quanto está faltando um planejamento estratégico por parte do Estado brasileiro. E esses prejuízos podem vir a ser bilionários, como que a gente está observando, e claro, prejuízos incalculáveis que desrespeitam a vida das pessoas, né, Sandra? É. Bruno, obrigada, boa semana. Eu que agradeço, gente, abração para vocês, estamos só começando, hein? Tem muito mais café e muito mais política aí nessa semana. Abração, Sandra, Guilherme, os nossos queridos ouvintes, excelente semana para todos. CBN.